Todo dia o desafio me espera e o tempo vem bater a minha porta Coração fica aflito, amargurado, pensando o que fazer Meu socorro vem do alto, vem de Cristo, ouço sua voz falar aos meus ouvidos Tenha calma, tenha fé, não há o que temer Não te desespera, confia e espera, teu gol e as tuas irás vencer Porque eu tô contigo, escuta o que digo, sou o teu Deus Eu te não abro mão Sobre a minha palavra, lança a tua rede Como os freios, o pescador de mão Todo dia o desafio me espera e o tempo vem bater a minha porta Coração fica aflito, amargurado, pensando o que fazer Meu socorro vem do alto, vem de Cristo, ouço sua voz falar aos meus ouvidos Tenha calma, tenha fé, não há o que temer Não te desespera, confia e espera, teu gol e as tuas irás vencer Porque eu tô contigo, escuta o que digo, sou o teu Deus Eu te não abro mão Eu te não abro mão Sobre a minha palavra, lança a tua rede Como o fez, o pescador de mão Porque eu tô contigo, escuta o que digo Sou o teu Deus Eu te não abro mão Eu te não abro mão Eu te não abro mão Sobre a minha palavra, lança a tua rede Como o fez, o pescador de mão Porque eu tô contigo, escuta o que digo Sou o teu Deus Eu te não abro mão Eu te não abro mão Sobre a minha palavra, lança a tua rede Como o fez, o pescador de mão Alex, então eu como apreciador do seu trabalho e conhecedor da sua discografia Vou aqui logo abusar e pedir dois hinos pra você Que você fez regravações Que eu acho que são muito bonitos e são oportunos agora pra esse momento Fala Jesus querido E alma batida Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto Está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor 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 para sempre Vivo e te edipou Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir A pedir o santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecer 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 Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo sonho. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, mostra-me Tua vontade e a Tua santa graça. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te eu de dor. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo sonho.